Fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu resolvi fazer uma comparação Entre jogadores que já ganharam Copa do Mundo, mas não ganharam Champions League E o contrário, que já ganharam a Champions, mas nunca ganharam a Copa do Mundo Jogadores medianos, é lógico, ficaram de fora da vista E outros jogadores que não disputaram a Champions também É o caso do Pelé, por exemplo Considerado por muitos o maior da história Já ganhou 3 Copas do Mundo, mas nunca disputou nenhum campeonato europeu Só jogou no Santos e no Cosmo, o time americano Mas antes de soltar a lista, eu queria te pedir um favor Curte o vídeo aqui embaixo Se você gosta do canal, deixa o seu like que vai me ajudar muito Agora vai! Começando então com jogadores que já ganharam a Champions League Mas nunca ganharam a Copa do Mundo Tem muito craque na lista, hein? Por exemplo, Johan Cruyff Tricampeão da Champions pelo Ajax no início dos anos 70 E várias vezes presente na seleção de todos os tempos Ele também ganhou uma Champions como técnico do Barcelona Mas nunca ergueu nenhum troféu de Copa do Mundo Ele foi vice-campeão da Copa duas vezes seguidas Em 74 e 78 Outro grande craque apontado por muitos como um dos maiores ídolos da história de Portugal Hoje divide esse posto aí com Cristiano Ronaldo É o Eusébio Ele ganhou uma Champions pelo Benfica E o máximo que conseguiu numa Copa do Mundo foi o terceiro lugar na Copa de 66 Mais um português nessa lista é o Figo Que ganhou a Champions em 2002 E já foi eleito o melhor do mundo em 2000 Mas ele fracassou em todas as Copas que disputou por Portugal E o Lionel Messi Monstro, extraterrestre, joga demais Mas nunca levantou a Copa do Mundo pela Argentina Aliás, nunca levantou nenhum título importante com a camisa do país dele O Messi é cinco vezes o melhor do mundo e um dos maiores de todos os tempos Sem dúvida né Já ganhou absolutamente tudo pelo Barça Incluindo quatro Champions League e três Mundiais Mas na Copa do Mundo o máximo que ele conseguiu foi o vice-campeonato aqui no Brasil em 2014 É, mas o principal concorrente dele nos últimos anos O Cristiano Ronaldo também nunca ganhou uma Copa do Mundo E dificilmente ganhará também Ele é claro, um dos maiores jogadores da história Talvez o maior ídolo da história do Real Madrid já O maior ídolo da seleção portuguesa também Atual, melhor do mundo e campeão de absolutamente tudo pelo Real Madrid Assim como o Messi, ele já ganhou quatro Champions e três Mundiais Ele nunca ganhou nenhum título da Copa Mas o máximo que conseguiu foi a conquista da Eurocopa no ano passado O nosso maior craque brasileiro na atualidade O menino Ney Também nunca ganhou uma Copa Mas tá, só jogou uma Ano que vem é nóis hein Ney O brasileiro já ganhou uma Champions pelo Barcelona em 2015 E realizou um sonho de criança Ele falava que tinha o sonho de ser campeão da Champions League Marcando um gol numa final E foi exatamente isso que aconteceu Pelo Brasil no ano passado Ele conquistou o inédito Ouro Olímpico Mas vai em busca da sua primeira Copa em 2018 Continuando com brasileiros na lista Nós temos Daniel Alves Praticamente todos os títulos que o Messi ganhou pelo Barcelona O Daniel Alves ganhou também Três Champions League Três Mundiais E muitos anos com a camisa catalã Mais Copa do Mundo ainda Mesmo o caso do Daniel Alves Mas trocando o Messi pelo Cristiano Ronaldo Nós temos o Marcelo Já ganhou três Champions League E dois Mundiais Com o Gajo E é muito ídolo lá no Real Madrid Vai ganhar a Copa do Mundo no ano que vem também Agora voltando para os jogadores europeus Nós temos o Raul Um dos grandes jogadores da história do Real Madrid Ele tem mais de 300 gols pelo time de Madrid Já ganhou três Champions League Sendo artilheiro em duas Mas nunca conseguiu ganhar uma Copa pela Espanha O próximo da lista é Seedorf Ou Seedorf Com quatro Champions no currículo Por três clubes diferentes Ajax, Real Madrid e Milan duas vezes E ele nunca conseguiu ganhar absolutamente nada Com a seleção holandesa Outro jogador que era muito bom de bola no seu auge Era o Tchavchenko O ucraniano já ganhou a Champions pelo Milan E foi eleito o melhor do mundo em 2004 Mas claro Nunca conseguiu ganhar nada com a sua fraca seleção nacional Que é a Ucrânia O Di Stéfano é outro baita jogador argentino Que também nunca ficou com o título de uma Copa do Mundo Ele foi pinta campeão seguido da Champions pelo Real Madrid Na década de 50 e duas vezes melhor do mundo Mas o grande craque argentino Assim como vários outros jogadores Nunca teve o gostinho de erguer a taça da Copa E o Van der Sar era um paredão Já foi quatro vezes eleito o melhor goleiro da Champions E tem dois títulos na competição Pelo Ajax e pelo Manchester United Mas foi outro que nunca ganhou nada com a seleção holandesa E o Puskas? Você já ouviu esse nome? Por causa do prêmio da FIFA Que elege o gol mais bonito de cada temporada Mas o Puskas foi um ótimo jogador do Real Madrid Que já ganhou três Champions League Mas ele era jogador da Hungria E também nunca ganhou uma Copa do Mundo pelo seu país E agora três jogadores ingleses Que também pegaram uma geração meio fraca da seleção inglesa Mas já foram campeões da Champions League É o caso do Lampard Que lavou a alma com o título europeu pelo Chelsea em 2002 Do Gerrard Que já ganhou a Champions League pelo Liverpool Naquele título espetacular de 2005 E do David Beckham Que foi campeão pelo Manchester United lá em 1999 Os três jogaram juntos no English Team Mas também nunca tiveram nenhum desempenho bom em uma Copa Agora o outro lado Jogadores que ganharam a Copa do Mundo O título mais importante do futebol Mas nunca ergueram a hora ilhuda Lothar Matthäus Ou Matthaus como alguns chamam Foi campeão do mundo pela Alemanha de 1990 E deixou o título escapar Pelo Bayern de Munique jogando contra o Manchester O Bayern estava com a taça na mão Mas nos acréscimos tomou a virada E perdeu o título da Champions E o Buffon? Eu vou até fazer uma pausa aqui Para me solidarizar com o goleiro italiano Poxa Essa Champions agora desse ano ele merecia ganhar Apesar de que o Real tem um time espetacular Também mereceu o título Mas o Buffon ficou no quase várias vezes E é um dos maiores goleiros de toda a história O Gianluigi Buffon foi campeão do mundo em 2006 E já disputou 5 Copas Ele não ganhou a Champions e bateu na trave duas vezes com a Juventus Em 2015 e nessa temporada agora de 2017 Um parceiro de Buffon no time de 2006 Era o zagueiro Fábio Cannavaro Ele foi eleito o melhor do mundo naquele ano Mas nunca ganhou uma Champions pelos times que passou E outro jogador daquele bom time da Itália É Francesco Totti Que se aposentou recentemente Ele foi campeão mundial Mas nunca ganhou um título continental com a Roma Que foi onde ele passou toda a carreira dele É, e tem dois cracaços brasileiros que nunca levantaram a orelhuda também Ronaldo Nazário Crack brasileiro Campeão e protagonista da Copa de 2002 Jogou naquele time massa dos Galácticos E outros bons times da Europa Mas nunca ganhou a Champions League E o Romário talvez maior Camisa nova ali centroavante dentro da pequena área De todos os tempos Foi campeão em 94 pelo Brasil E ficou quase na Champions League pelo Barcelona E pra fechar essa lista O maior craque da história argentina Maradona campeão da Copa do Mundo em 86 Com a famosa La Mano de Dios Malandragem, né Não repetiu o sucesso na Champions League É, você viu aí quanto craque, né Mas também tem aquela galerinha Que nunca ganhou nem a Copa do Mundo E nem a Champions League Roberto Baggio Aquele que nos deu o título de 94 Perdendo o pênalti Bergkamp Um jogador que era muito bom E que fez jogadas como essa aí Pavel Nedved Que já foi eleito o melhor do mundo No começo dos anos 2000 E claro O sueco Ibrahimovic Que nunca ganhou nem a Champions E nem a Copa É, se você gostou E ficou surpreso com essa lista Já sabe o que fazer Compartilhe esse vídeo com a galera Se inscreve aqui no canal também Se ainda não tá inscrito Porque nas próximas semanas Vem muita coisa boa por aí Tamo junto E até a próxima Tchau